Uma nova raça de boi gigantes criada para nunca mais faltar Garni. O que poderia explicar um bicho desses? Quase o dobro do tamanho dos outros no rebanho. Esse é o Knickers, traduzindo do inglês, calcinho. É um baita boizão de oito anos. Os donos disseram que já tinham um outro boi chamado Sutiã e acharam que seria engraçado o teu conjunto completo. Mas não se engane pelo nome. Ele é usado para ser o líder do rebanho. O que o líder faz? Ele é o mais corajoso. Ele é o que toma a frente. Ele é o que se você precisar trazer um animal do pasto para levar para o curral, ele é o que vem na frente e os outros o seguem. O Fantástico foi até a fazenda onde ele mora, perto de Perth, no oeste da Austrália. A gente flagrou o calcinho amarradão, curtindo a vida tranquila no pasto, liderando a manada. Este vizinho disse que sempre achou tudo normal. Ficou surpreso com a repercussão. Calcinha, o líder, ganhou fama esta semana. Ela apareceu em reportagens do mundo todo. Tudo por causa do tamanho, claro. A imagem parece que foi fabricada para causar um impacto. O animal realmente é maior, realmente ele é mais desenvolvido do que a média da sua espécie, mas eu não considero isso anormal. Ele está no meio de um rebanho de uma raça que é menor, de um porte menor. Além disso tudo, eu acho que são animais que não são adultos. Ah, está explicado. Calcinha é grande, mas não é o maior do mundo. Depois que ele ficou famoso, apareceram outros até maiores do que ele por aí. E aqui no Brasil, tem bicho grande assim? Nessa fazenda em Maracajú, a 220 quilômetros de Campo Grande, encontramos uma gigante. Tudo muito calmo e silencioso, para garantir o bem-estar dos animais. Cada um tem a sua baia particular. A Parla fica aqui, ó. E a gente fica com vontade de brincar com ela. E tão boazinha. A Parla é a estrela da fazenda. E ela é vingosa. Até levanta o pescoço para ganhar um agrado. Olha como ela é dócil. A gente consegue chegar bem perto. Eu tenho 1,60m, fica ao lado dela, ó. Que tamanho. É uma vaca muito comprida. Comprimento corporal, diferente de todas as outras vacas. É uma vaca que tem uma musculatura perfeita. 1,80m do cupim até o chão, pesa mais de uma tonelada. E para uma vaca... É muito grande. Parla, tem um tratador só para ela. O chão forrado com palha de arroz fica bem fofo. Tipo que fosse uma cama, né, para ela, né? Tipo, um colchão. Aí, a gente bota palha todo dia, ó. Troca palha sempre, para que está sempre nova. Não machucar. Ah, vai como que valiosa, né? Aí, tem sempre a ruim por perto dela, né? A Parla nasceu há 10 anos, fruto de fertilização in vitro. Essa raça tem origens na Índia. Por ter um clima bem parecido com o Brasil, foi uma adaptação perfeita. Hoje, Parla e as suas irmãs compõem mais de 65% do rebanho brasileiro, coisa de 150 milhões de cabeças. Uma vaca nelore normal tem a metade do peso, campeã em tamanho e em conquistas. Parla já ganhou 37 títulos em exposições e foi duas vezes campeã nacional. É uma reprodutora. Doa óvulos para melhorar rebanhos de todo o Brasil. Hoje, a Parla é uma vaca que já faturou na raça nelore mais de 22 milhões de reais. Suas preensas vendidas aí a média de 150 mil reais e as suas filhas em média de 300 mil reais. Por isso, até no pasto, tem sempre alguém cuidando da Parla. E para garantir que a vaca perfeita continue a melhorar a espécie, já tem dois clones dela comendo capim no pasto. Como seja a Parla aqui no Brasil, seja o Calcinha lá na Austrália, esses são bovinos de muito respeito.